meu patrão o ar condicionado já está instalado aqui eu vou te mandar um mini vídeo só te ensinando como desligar esse visor que as vezes você não sabe desligar e as vezes a noite incomoda está vendo essa função aqui, está vendo aqui o controle com essa função aqui menu você vai apertar no menu observe que aqui em cima do número 2 essa luzinha vai começar a piscar aperta menu a luzinha começou a piscar aí você aperta aqui em config presta atenção quando a luzinha começar a piscar vou botar aqui para você ver o visor do ar condicionado a gente vai apertar menu a luzinha começou a piscar você aperta aqui em config observe que o visor desligou está vendo? aí mais uma vez agora eu vou fazer sem mostrar o visor para você ver quando você visualizar lá o visor já vai estar ligado vamos lá você vai apertar aqui menu a luzinha começou a piscar você aperta config aí o visor do ar condicionado já ligou está vendo? mais uma vez para a gente desligar para você perceber olha lá menu a luzinha começou a piscar você aperta config e o visor vai desligar está vendo que desligou? isso serve para qualquer outra função meu amigo se o senhor apertar aqui menu e ir apertando vai aparecer outras configurações ali está vendo? off horário de ligar horário de desligar o celular para o senhor confirmar só precisa o senhor apertar em config que o senhor vai confirmar está bom? então é isso qualquer dúvida o senhor pode me mandar ao zap ou me ligar um abraço o senhor? o senhor?